Oi gente, meu nome é Rafael, tenho 20 anos, sou discípulo de primeiro ano da comunidade de Aliança, à espera do meu sinal. Hoje, dia 18 de junho, vim falar sobre a santa do dia, Santa Maria Bitinha, uma santa que viveu ali por volta do século 7, primeira metade do século 7. A história dela começa muito cedo, ainda muito jovem, ela perdeu a mãe dela, muito nova, e aí o pai dela ficou com um sentimento de dor muito grande, sabe o sentimento de vazio? O nome do pai dela era Eugênio, e aí ele tomou uma decisão, vou para um mosteiro, e aí chegou lá no mosteiro e falou com o Abad lá, e o que acontece? Ele chegou e pediu que, pela dor dele, ele acolhesse tanto ele quanto o filho dele, que seria Santa Marina, que assumiu o título de marino, ninguém sabia lá, nenhum dos freios sabia, nenhum dos frades sabia, que ela era na verdade uma mulher, mas ela se disfarçou, uma história um pouco parecida com Santa Joana d'Arc, e aí ela entrou nesse mosteiro com cerca de 14 anos, e assumiu esse cargo de freio marino, e lá se dedicava muitas orações, a adoração e ao jejum, lá ela era um grande exemplo dentro do mosteiro, entre os freios, exemplo de oração, exemplo de pessoa orante, exemplo de pessoa dedicada a Deus mesmo, e o pai dela, lá no mosteiro, encontrou um novo sentido de vida, ficou muito feliz, muito alegre, apesar de que isso não durou tanto tempo assim, três anos depois, o Eugênio, o pai dela, acabou vindo a falecer, e aí isso foi um fato muito marcante na vida dela, alguns anos depois, certo dia, Santa Marina, ou Freio Marino, não sei como é que eu chamo aqui agora, mas, ela saiu do mosteiro, com outros frades, para resolver um negócio fora, eles iam resolver esse negócio, e depois iriam voltar, só que no meio do caminho, acabou ficando tarde, e eles pararam numa pousada, e se hospedaram, nessa pousada, tinha um dono, e a filha do dono, ela acabou nessa mesma noite, se relacionando com um soldado romano, que tinha lá, nessa mesma noite, e aí, tempos depois, descobriu-se que ela estava, que essa filha do dono da pousada, estava grávida, e ela acusou os frades de terem abusado dela, em especial, Freio Marino, e mesmo sabendo que isso era impossível, porque, enfim, era, na verdade, Marina, ela acolheu, silenciou, e aceitou ser injustiçada, naquele momento, sabe? E aí, quando isso chegou aos ouvidos dos frades, os coordenadores lá, não tiveram outra escolha, se não expulsá-la do mosteiro, e aí, ela acolheu a criança, com o filho adotivo dela, mesmo sem ser, ela acolheu, e passou a viver de esmola, passou a viver como, de fato, um mendigo, a mendigar na rua, e a cuidar da criança. E aí, por causa disso, por causa da situação que ela passou a viver, alguns freios se compadeceram da situação dela, e pediram para que ela retornasse, para que ele retornasse, no caso, né? Enfim, eles pensavam que era ele ainda. E aí, os coordenadores permitiram, mas puniam ela, dando a ela os trabalhos mais severos, de limpeza, de pegando peso, enfim, trabalhos mais braçais, digamos assim. E acabou que, pouco tempo depois, ela veio a falecer, por causa disso, né? Ela não aguentou e veio a falecer. Aos 25 anos, faleceu o jovem. E aí, só no momento da morte dela, que os freios, na hora de ir lá ao corpo, descobriram que, na verdade, ele, Frei Marino, era ela, Marina. E aí, a filha do dono da pousada, que tinha engravidado, e tinha dado filho para ela injustamente, e tal, ela, até teve uma experiência de conversão, né? Os freios se impressionaram, tipo, ela aceitou injustamente, essa culpa, essa pena, mesmo sabendo que não tinha culpa nenhuma, ela aceitou, soube silenciar, e soube viver o silêncio e a obediência, acolher também as punições, mesmo que injustamente, ela soube acolher, soube silenciar, soube guardar tudo no seu coração, né? E ela é grande sinônimo de santidade, por isso, né? Entre os freios, ela já tinha, como eu tinha falado, ela já era um grande exemplo de santidade, de oração, de pessoa orante, e os freios nunca desconfiaram que ela era uma mulher, né? Então, Santa Marina vem nos mostrar, hoje, que a importância do silêncio, a importância de viver a obediência, a importância de silenciar, muitas vezes, perante mesmo as injustiças, saber acolher a vontade de Deus, saber acolher ali, as injustiças, né? Santa Marina bitinha, rogai por nós.